Boa tarde amigo Evaristo e amigo José Manuel, conforme vos disse, estou aqui a fazer, para vós principalmente e para os outros colegas que queiram ver, o vídeo do tema livre de Manuel Freire. Em Dó maior primeiro, depois vou fazer em Ré. Ora, em Dó maior os acordes intervenientes são Dó maior, o Sol e o Fá. E será a seguinte... Não, não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer um coração Morresse a luz que lhe é querida Se ao morrer um coração Morresse a luz que lhe é querida Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Sem razão Nada apaga a luz que vive Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Nada apaga a luz que vive Num amor num pensamento Porque é livre 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 Claro que se tivermos dificuldade Aqui há uma dificuldade técnica que normalmente existe nos acordes com barra Que é conseguirmos só em todas as cordas Não é? Mas, como tudo, aprende-se a fazer fazendo Depois de termos a forma correta de colocar o dedo É só exercer a pressão necessária Normalmente é menos do que aquela que nós fazemos Mas na fase inicial podemos tocar só em regiado Para palpar a harmonia do tema Não há machado que corte sol A raiz ao pensamento Não há machado que corte sol A raiz ao pensamento Não há morte para o vento Não há morte Não há morte para o vento Não há morte E é uma boa forma de praticar a mudança de acordos. Dó, Sol, Fá. Agora em Ré. Se for em Ré, os acordos que intervêm são o acorde do primeiro grau, Ré maior, do quinto grau, Lá ou Lá de sétima. E Sol, o acorde da subdominante, tónica, dominante e subdominante. Em Ré, amigo avarista, amigo José, Domingos, seria assim, Ré maior, baixos alternados. Eu até vou fazer primeiro a primeira fase. Não há machado que corte, a raiz ao pensamento. Não há machado que corte, a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Depois, há uma outra fase em que podemos fazer baixos simples. Ou seja, quando estamos no acorde de Ré, fazemos o baixo em Ré. Quando estamos no acorde de Lá, fazemos o baixo em Lá, na quinta corda. E quando estamos no acorde de Sol, fazemos o baixo em Sol. Na sexta corda, nota 63. E se fosse assim, com baixos simples, teríamos o seguinte. Nada apaga a luz que vive Num amor, num pensamento Nada apaga a luz que vive Num amor, num pensamento Porque é livre como o vento Porque é livre como o vento Porque é livre Mas o ideal será fazermos com os baixos alternados. Reparem. Baixos alternados Quando estou no acorde de Ré, faço Ré Puxo, Lá Puxo, Ré Acordo, Lá Acordo, quando estou no acorde de Lá, faço Lá Mi Lá Mi Quinta e sexta corda E quando estou no acorde de Sol, faço Sexta Quinta Sexta Quinta E estou desta forma a fazer baixos alternados Porque a nota do baixo não é sempre a mesma. Se ao morrer um coração, morresse a luz que lhe é querida Se ao morrer um coração, morresse a luz que lhe é querida Sem razão seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Sem razão Boas práticas E até quinta-feira e sexta-feira, respectivamente.